Música Fizemos um treino preparatório para a nossa estreia Podemos experimentar algumas movimentações, algumas relações de movimentos entre as jogadoras E atingimos um nível muito bom da expectativa para a atividade Tem sido uma semana muito proveitosa e a equipe sai com certeza mais preparada Música Nossa preparação partiu primeiro de uma recuperação importante Depois da maratona de jogos brasileira Mas o Urpo descansa por um tempo e logo nós já colocamos nossas mentes para pensar Fizemos os devidos ajustes em termos de propostas de jogo Em termos de esquemas táticos que nós iremos utilizar mais do Campeonato Mineiro E esse foi o caminho que nós escolhemos percorrer nesse pouco mais precioso tempo Do término do Campeonato Brasileiro para a estreia do Campeonato Mineiro Contra o Itabirito no próximo domingo Música Toda a nossa preparação só tem sentido Se for com a presença da Nação Azul Então eu passo aqui para convidar todos vocês, torcedores cruzerenses Que apoiam as cabulosas Que vocês estejam nas 10 horas da manhã no Gregorão nesse domingo Para apoiar as cabulosas e nos ajudar a começar essa jornada O Campeonato Mineiro como o nosso bicampeonato Da melhor forma possível, que é com vitória e com a presença da Nação Azul Música 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 Obrigado.